Música 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 Tagode Rokas Moldan Leróizinho Jenkins Também conhecido em francês como Leroy Leroy O que é classific? Que é um quadro do Youtube Que se chama Classifique Este animal Classifique este Mamífero Prefere segunda ou terça Dante Você é que manda no canal Dante Você é muito ingênuo O senhorzinho É que manda O senhorzinho é que decide Eu Acordado Entendeu? Eu acordado É basicamente isso Se você chega pra mim Dante e fala assim Quero um vídeo do classifique segunda E um vídeo terça Eu faço Eu sou seu humilde servo Entendeu? É só isso No No tiene treta Borbulhas Borbulhas Agora tá borbulhas Ok Zoou Esteve me zoando A carne falha Use cristal Buja Buja A carne falha Use cristal Isso aqui eu vou tirar com múmia na próxima Para 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 A A Gameplay Ele fala Ela Costumava né falar Hoje não mais Costumava Antigamente Rolava isso aí Antigamente estaria rolando Hoje Nem mais Borbulhas 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 Tive uma ideia Tive uma ideia Nenhuma tumba vai me segurar Pelo chefe guerreiro Por grito infernal São tantas opções Descendam os portões Aí Bunja Bunja Acordado Vai ter live de overwatch Vai ter uma maratona de overwatch E aí Zender Eu estou planejando pegar diamante Com todas as roles O que é uma role? É que agora no servidor oficial Você joga É Por papel Tá Então Todo mundo agora vai ter um Ou vai jogar só de tanque Ou vai jogar só de DPS Entendeu? Não 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 Nenhuma tumba vai me segurar Nenhuma tumba vai me segurar Ou seja, Golds foi apresentado, sim Vou jogar um wowzinho enquanto escuto o Golds apanhando, quer dizer, jogando HS Role é uma coisa gostosa, sim E aí, Paulo Rígido? Tudo bem? Nenhuma tumba vai me segurar Abra o caminho! Abra o caminho! Toma 3 de dano Boa! Nenhuma tumba vai me segurar Curacifique este animal Classifique este mamífero São tantas opções Ele não tem remoção, ele só tem campo Acho que este craco vai ser bem legal E ele está tomando dano aqui, não tem problema, pode tomar dano O que é isso? Tomou 3 de dano, está tudo bem O que é isso? Na face assim? Opa! 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 O faraó saiu da tumba Tumba! O faraó saiu da tumba Parece que está difícil, hein? Você fazer várias gracinha aqui O lacayo já atacou O lacayo já atacou Dezessete a dezessete Devida Talvez ele tivesse deixado um coprão Opa! Isso é ruim Isso é bem ruim Mas aí ele não vai tirar isso aqui A não ser que compre o servo de 2 de dano Aí é bad Se não tirar isso aqui vai ser perigoso para você Eu ganho na próxima, hein? Aí pegou o servo de 2 de dano Aí... Aí zoou Mas tudo bem Tô bem Tô... tô bem, né? Ok Ah! Nenhuma tumba vai me segurar Aqui eu tenho 6 8 12 15 Bem chocado Bem chocado Bem chocado Chega, Dias! Chega, Dias! Vai tomando! Yeeeey! Tchau! 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 Tchau!